Agora, por que o carro alugado é ruim? Quando meu carro pegou fogo, o que aconteceu? Pegou fogo no dia 5 de abril de 2021. Eu sei que estava fazendo um ano naquele dia que eu tinha trazido meus pais para morar comigo. Então eu sabia da data. Quando meu carro pegou fogo, eu guardei a entrada na proteção veicular, 90 dias para receber, me pagaram com 81 dias. E eu imediatamente aluguei. Eu comecei no iniciozinho a tentar trabalhar com o carro da minha mulher, mas ela trabalha de dia, ela trabalha com piso. Tirar aquele mostruário da mala estava complicado. Falei, vou alugar um carro. Aluguei um carro da Localiza, do Zarp. Peguei primeiro, se não me engano, foi um Argo. Depois peguei uma Fiat Uno, que o Argo deu problema, e depois voltei para o Argo. Fiquei o ano de 2021 com o carro alugado. Cara, primeiro, meus particulares correram. Lógico, sempre trabalhei com um carro melhorzinho. E antes daquele carro, eu tinha um carro maior para carregar mais gente. Então esquece o particular. O carro alugado, você tem que cumprir o horário, o meta, você tem que ter tudo. Trabalhava dois dias, pelo menos, para pagar a despesa. Dois, três dias para pagar a despesa. O resto eu trabalhava para ganhar dinheiro. O problema é que depois de um certo ponto, essa rotina te esgota. Porque eu tinha que trabalhar os sete dias da semana. Chegou um ponto que você fica esgotado. Três meses, dois meses e meio mais ou menos. Três meses depois que eu estava com o carro alugado. Aí eu descobri que eu tinha três hernias, eu não sabia. Passei mal na rua, foi uma merda danada. Tive que fazer uma cirurgia. O cara falou, a recuperação é rápida. Um mês para cada hernia, três meses sem trabalhar. Falei, pô, três meses sem trabalhar, eu vou quebrar de vez. Aí devolvi o carro alugado. Peguei o dinheiro. Isso é perrengue que o motorista passa. E que fala assim, adeia azar, adeia azar nada. Se eu tivesse uma previdência boa, que funcionasse, eu recebia aquela porra. Eu peguei o dinheiro que eu recebi do carro. Meu carro era quitado. Tinha quitado um ano mais ou menos. Eu peguei e joguei na despesa. Quando estava acabando o período que eu já podia voltar a trabalhar, eu descobri que minha mulher estava com câncer. Um câncer brabo. Eu e ela sem plano de saúde. Eu operei em um hospital público. Ela conseguiu um primo em Maceió, que trabalhava em um hospital e tal. Conseguiu para operar lá. A gente se mandou para Maceió. O resto do dinheiro que tinha. A gente torrou na viagem. Porque é uma viagem, você compra uma passagem com antecedência. Eu vinha para São Paulo de avião, porque eu comprava a passagem três meses antes. Pagava R$200. Comprar uma na hora é R$1.400. A gente foi para Maceió, assim, em cima da hora, enfim. Enfim, zeramos de grana. Voltamos. Eu meio recuperado, ela se recuperando. Ela trabalha por conta própria também. Tu vai lá embaixo na tua despesa. O que eu tenho que fazer? Alugar um carro de novo. Voltei para a rotina de trabalhar de manhã até de noite, todos os dias, para levar R$1.500, R$2.000 para casa por semana. Às vezes R$2.000, mas para tirar a despesa e ficar R$400, R$500. É isso. Entendeu? Então, assim, é uma realidade que eu conheço, conheço. O carro alugado é ruim? Ele é bom para algumas coisas. Não tinha preocupação com o enguisco, não sei o quê. Mas ele é ruim porque é um valor muito alto. Ele seria bom se ele fosse R$300, R$250 por semana. Como era no começo, né? Como era no início. No início era R$400. Mas hoje o carro alugado é um negoção para a Uber e para a 99, para quem tem parceria. A Uber principalmente. A lista insana da Uber dos carros novos é para botar para fora. Os carros estão encalhados na alocadora agora. Por isso que o Argo entrou no conforto, sem malas. O Sandeiro. O Sandeiro. O Sandeiro. Jamais eles colocavam... O Black entrou aquele carro. Duster. O Duster no Black. A Cactus. Eu até fui ver um Duster no Black. Cara, sacanagem. Por exemplo... O Duster está um carrão agora zero, mas o Duster antigo não está. O novo está bonito. Vamos lá. Teoria da conspiração. Vamos lá. Passa agora na loja semi-novos dos caras. Você tem Peugeot 2008 vendendo? Ah, sim. Porque já dizia... Não, você tem? Não, acho que não. O que eles estão colocando para vender agora quando você passa em qualquer loja? Presta atenção. Às vezes eu acho que eu sou meio doido. Que você passava antes nas lojas dos caras, o que eles tinham lá exposto? Peugeot 2008. Hoje não tem mais. Quando você passa hoje nas lojas semi-novos da Localiza, Movida, todas essas empresas, o que tem lá? Duster e C4 Cactus. Sim. São os dois carros. Sim, os carros que vão entrar. Então, assim, eles estão manipulando o mercado de carro. Eles estão manipulando... Porque eles têm uma parceria, não tem o que falar. Só que eles não falam. Gente, você tem um parceiro lá. Como é que você tem um parceiro que sai com o carro? Já sai com o carro com o aplicativo ligado. Sim, sim. Então, você não vai ter um contato ali com o cara e falar assim, ó... Foi uma facilidade eu alugar o carro no Zap, eu já saí de lá rodando. Já está tudo certo. É, o único que você sai que, tipo, o Babel está provado e vai embora. Eu tive um probleminha com eles, assim, o preço era absurdo, mas eu tive um único problema. Que foi... Eu fui pagar uma lavagem quando eu fui entregar o primeiro carro. Tinha que entregar limpo, não estava limpo. Aí os caras iam cobrar a lavagem e me cobraram por fora lá na hora. E aquilo entrou como uma dívida que virou uma bola de neve. E eu paguei na hora que eu entreguei o carro. O certo é deixar pagar pelo aplicativo mesmo, na boleta do aplicativo. Porque se não virou uma bola de neve. Fora isso, funciona bem. A logística deles é boa. Em compensação, o preço é absurdo.